Olá caras telespectadores, cá estamos nós semana após semana no seu programa aqui na sua televisão online Melodia Falada, São Miguel TV, sempre. Hoje nós trazemos à conversa uma menina muito bonita, muito engraçada que eu não sei se é mais conhecida pela sua aparência, muito engraçada como eu disse, pela sua magnífica voz radialista Estou a falar de Patrícia Leite. Olá Patrícia! Olá Vânia, tudo bem? Olá! O que é que vinhas cá fazer? Eu vim falar contigo, não é? Eu vim dizer que agora és uma excelente comunicadora Eu? É verdade que falas pelos covelos, não é? Vocês não imaginam, ela antes de nós começarmos a gravar estava a falar muito de Miquel Anso E agora já pôs ali a sua vozinha de rádio É, eu também posso falar um bocadinho, não, para quem não conhece Vais misturando, vais misturando que as pessoas gostam assim, quer de uma coisa, quer de outra Com certeza, mas compreendo que em televisão e em rádio a voz tem que se colocar assim mais, não é? É mais ou menos assim. Muito bem, Patrícia, tu és uma mulher, por aquilo que já percebi, de muitos ofícios Porque trabalhas num banco É verdade Não vamos dizer qual é o banco, que não sabemos se passou lá nas inspeções e não sei quem Passou Esse passou, por acaso passou no Milena BCP É isso mesmo Além disso, fazes rádio, tens uma magnífica voz para rádio Uma magnífica presença, porque és uma figura muito engraçada, além de muito bonita E eu disse-te no início, e vou cumprir, que nós íamos tentar trazer ao escrutínio a tua voz A tua vida toda, aliás, peço desculpa a tua vida toda E tu vais revelando aquilo Está bem Aquilo que quiseres Aquilo que quiseres, está bem? Muito bem, vou-te contar uma história Conta-me lá Pode ser Eu aqui há muitos anos, há muitos anos ainda na Catraia Estava a passar ali a pedra de Mungos Rebelo E entretanto passou um daqueles caminhões fabulosos, de caixa aberta, com muitos mestres atrás E de repente eu ouvi assim, dirigido a mim Olá Patrícia Eu assim, mas que coisa, é que eu sou Vânia, Vânia Dilac Depois perguntei à minha mãe, claro, o que é que aquilo poderia dizer E ela lá me explicou que Patrícia também pode ser uma pessoa que venha da nossa terra, não é? Enfim Faça essa história, tu gostas do teu nome? Gosto muito do meu nome Gosto do meu nome Não sabes o que é que significa o teu nome, além dessa É sim, eu já olhei naquelas placas algures, nunca foi algo que eu fosse pesquisar, não é? Que vem de Patrícios e Patrício é nobre Mas eu gosto muito do meu nome, mas mesmo de Patrícia Leite É a minha marca, não é? É verdade, estamos a ouvir um set de medo Um set, também é DJ É verdade, e é algo que eu acho que é um nome que é sonoro, que fica Patrícia Leite Gosto da maneira como é dito pelas pessoas e gosto de o dizer, portanto eu gosto do nome A nobreza do nome Também o tenho, no meu caráter, não é? No caráter e na teixe, na teixe, na brancura, na candura É verdade Eu claro que não sou nobre Sou sempre muito branquinha, não é? De verão e de inverno, para mim é tristeza Mas é um nome que eu gosto bastante, não me imagino a chamar de outra coisa qualquer Por isso é algo que me identifico bastante e gosto Ainda bem, acho que nós todos podemos ser assim, podemos gostar dos nomes que os nossos pais nos deram Porque certamente eles têm muito trabalho ir à conservatória, não é assim qualquer coisa Muito bem, então vamos começar agora a sério Sem mais histórias Quem és tu, Patrícia Leite? Entre uma funcionária de milénio, entre uma radialista, entre DJ, quem és tu? Eu a considero uma mulher muito proactiva Adoro bons desafios Não gosto nada de estar parada Não gosto muito de ter tempo livre e sou apaixonada pela vida Não gostas de ter tempo livre? Não, eu não sei ter tempo livre O que é que é ter tempo livre para ti? É não fazer nada? Por exemplo, ao estar no sofá a ver televisão Não gostas? Não, não Então não és muito amante do ócio? Não, não sou Eu sou muito amante do ócio Eu não sou, eu não gosto de estar uma tarde inteira na praia Os meus amigos sabem, não é? Eu não sou aquela pessoa que vai à praia Ir a estar muito tempo parada para mim é mau porque eu não sou hiperativa mas quase que sou Eu gosto de estar sempre a fazer qualquer coisa E a descobrir a aprender coisas novas, não é? Quais são aquelas coisas que tu estás constantemente a fazer? Constantemente a fazer Óbvias, rotinas É assim, eu acho que a comunicação que é a paixão da minha vida está sempre comigo, não é? E eu tento estar sempre atenta a como fazer melhor, ouvir outras pessoas fazerem tão bem Porque na área, creio que apesar da licenciatura que tenho ser relacionada com a área Não acredito que seja isso que faz de nós bons locutores, bons apresentadores Estás licenciada, hein? Comunicação social e cultura Não acredito que seja isso Acredito bem que seja um dom que nós temos O de comunicar, não é? E depois aperfeiçoa-se Mas nos meus tempos livres, não é? É isso que ias-me falando, não é? Eu gosto de fazer algumas coisas no pouco tempo que tenho relacionadas sempre com isso Aprender a comunicar melhor Formar-me em diversas coisas Fotografar Gosto Ando a gostar muito de fazer vídeo E faço outras coisas E compro também, adoro Notas-se Gosto muito Convidem-me para um café que eu adoro Gosto de estar sempre com pessoas na rua A falar, a descobrir Faz muito parte de mim Muito bem Nós todos te conhecemos Eu pelo menos conheci-te como E penso que posso dizer isto aqui Como voz da Canal FM Uma rádio de referência entre nós E a tua voz era e continua a ser Uma voz de referência entre nós Como é que tu Naturalmente tiraste um curso que tem a ver com isto Mas entretanto trabalhas num banco Como é que tu um dia sentiste O que é que despertou em ti a paixão por fazer rádio? É assim, vamos começar muito cedo Muito cedo Ao serão os meus pais ficavam a conversar E eu sou filha única Portanto tenho aquela capacidade mágica E aí tu nasceste, foste gerada É verdade, não é? No meio de uma conversa qualquer Exato Mas eu entretinha-me a ouvir rádio ao serão E a ouvir música Numa aparelhagem que os meus pais tinham na sala E eu gravava pessoas a falar na rádio Gostava de ouvir E eu ouvia e na altura Gostava muito de ouvir recadinhos de amor Que dava Eu não sei se ainda há Mas eu gravava aquilo Gravava aqueles programas E outros locutores a falar Eu tenho cassetes imensas O que é divertido Porque hoje em dia vou ouvir Exatamente E alguns já conheço E acaba por ser bastante divertido Depois que o tempo isto era uma brincadeira de crianças Cheguei à escola A Patrícia fala muito Não tem vergonha Então apresentas a festa de Natal da escola Claro Devagarinho fomos assim Até que chegou a hora Na escola Começarmos a perceber O que é que nós queríamos E eu decidi que queria Um dia ser jornalista E foi aí que então Fui para a Humanidades E pronto Essa história toda Curso normal E comecei Depois de Quando entrei na universidade Tive uma oportunidade De fazer um programa semanal de rádio Na Rádio Atlântida E pronto Começaste então na Rádio Atlântida Isso mesmo E passei por lá Estive Mantive Comecei por um estágio Depois mantive um programa semanal Durante cerca de um ano Falar a rúbrica Era um chumaperte Fazia com mais alguns Colegas da universidade E no entretanto Como sempre gostei de rádio Voluntariavam para fazer N coisas Não é? Claro E ia Ia essencialmente Ver e aprender E dessa altura Sem dúvida Que tenho de Deixar como referência A primeira pessoa Que me deixou falar Num noticiário Que foi o Júlio César E uma das minhas referências A nível de rádio Que é o Marco Borges Em que me ensinou E essencialmente E é algo que eu guardo até hoje Que eu não sei quem é esse Não, é verdade Não sabemos, não é? É encontrar um motivo de reportagem Em qualquer sítio que a gente vá Porque pronto No início Acaba por não ser muito fácil Estou aqui O que é que eu vou dizer, não é? Eu sempre falei muito Mas às vezes tinha essa dificuldade, não é? E então foi aí Que começou o meu percurso Depois Acabou-se a minha passagem por lá, não é? Fui Ou seja, tenho um desafio diferente Porque eu ainda queria ser jornalista E não sabia Que não queria ser jornalista Tentei a minha sorte na TSF Mas foi uma curta passagem Seis meses Aquele estilo mais calmo Sério Não dá para a Patrícia Não, não E foi aí que através De um outro lector de rádio Do João Saavedra Que comecei a perceber Foi um amigo que fiz Que poderia, quem sabe Fazer algo mais na área da comunicação Mas ligada ao entretenimento Mas pelo meu feitiço em si E foi aí que em 2008 Abracei o projeto da Canal FM A convite do João Saavedra Foi um percurso Que foi espetacular, não é? Cresci, aprendi imenso Foram seis anos Que vou guardar sempre no meu coração Exatamente Fizemos experiências fantásticas E as pessoas acarinhavam-te imenso Já está a bocadinho De teres, ainda não saberes Na altura que não querias ser jornalista Ou que não querias estar associada Enfim, se calhar a esta área Ou não tem nada a ver com isto Ou tens outro projeto Não, nós vamos... É, é um bocadinho top secret Mas não tem nada a ver com áreas sérias E se posso adiantar Vou continuar na área Que eu me dou melhor Que o entretenimento E vou abraçar Porque chegamos a uma fase Em que precisamos de novos desafios Em que também nós precisamos De nos valorizar E também quem quer crescer connosco É importante E de vez em quando também é bom Um shake shake na nossa vida Como eu costumo dizer Mas isso em tudo, não é? Quando não nos sentimos Plenamente satisfeitos Se existe hipótese de mudar Por que não perder aquele medo De resistir à mudança Que temos medo, não é? Mas às vezes é isso que nos faz mesmo falta E é isso que nós procuramos É aquele ar fresco da mudança Porque o começar de novo é engraçado Dá-nos aquele medo do início Perdemos aquela segurança, não é? E depois nós ganhamos aquele apetite Por começar outra vez É muito interessante Começar outra vez é ótimo E eu estava realmente a precisar De um novo desafio Isto quer dizer que dentro de Uma semana, duas, três, quatro, cinco Está para breve Eu posso dizer que vou dar A todos aqueles que gostam de mim Como profissional de comunicação Uma boa surpresa Uma boa prenda de Natal Portanto, eu estou quase a regressar Nestas coisas é preciso fazer uma pausa Porque ainda hoje E já se passaram dois meses Praticamente Desde a minha saída da canal FM E as pessoas ainda continuam a associar-me à marca Claro Porque temos aqui um problema Que é bom e não é Porque a Patrícia Leite é muito associada à marca À marca canal FM São duas coisas que estão muito relacionadas E esta pausa Aconselho de um grande profissional também da área De uma das pessoas mais influentes da comunicação Aqui nos Açores Eu não pensava nisso Eu, para mim, deixava hoje E começava a segunda-feira Por exemplo Mas é uma pausa que é necessária E, aliás, em toda a nossa vida Temos que fazer um luto Um refrescar Um descolar E, pronto E eu estou super contente Há quem comece a chorar Tive um ouvinte que começou a dizer E agora o que é que eu vou fazer? Porque gostava de me ouvir todos os dias Isso foi giríssimo Esta situação me levou A que eu descobrisse coisas Que eu nunca imaginasse Que poderia acontecer E que as pessoas gostassem tanto de mim E que sentissem tanto a minha falta E que essa dor Uma espécie de dor E as pessoas Tu passas na rua As pessoas reconhecem-te, né? Naturalmente Ou nem tanto É verdade Porque o Facebook hoje em dia É verdade E é assim A minha paixão que é a rádio Hoje em dia Fazer-se rádio É completamente diferente, não é? À semelhança De exemplos nacionais As rádios até já têm A canalização da televisão Por exemplo Uma A imagem hoje em dia Antigamente nós éramos apaixonados Por uma voz, não é? Hoje em dia já não é só Hoje em dia não Hoje em dia é o que eu digo É um pacote completo É uma mistura de voz Beleza, estilo É um mix De várias coisas E por isso Fazer rádio não é tão mágico Como era antigamente, não é? Já não é só aquela voz Mistério Vão tendo, não é? E Vânia Pronto, eu também sei Que vais falar nisso Também é verdade Que eu também apresentei E apresento Agora estou mais retirada Porque estou a apostar mais Na área do Dirging Mas o facto de apresentar Espetáculos Também nos dá Uma determinada notariedade Não é? Mas pronto Que não é O que me faz mover Mas é bom Porque é aí que nós sentimos O carinho das nossas Das pessoas que gostam de nós E também Obviamente Agora mais recentemente Abracei o Dirging A música eletrónica Não é? Aos fins de semana E não só Porque o DJ não trabalha Não é só vim de semana E pronto Então são projetos Também ajudam Vamos falar nisso Porque eu fiquei surpreendida Quando Eu de facto estou um bocado A parte desse mundo A tua realidade é fantástica Não é? Sim, sim Não, mas Eu gosto de estar atenta Mas de facto O ter tantas atuações Às vezes não me permite Estar tão atenta Quanto eu queria E foi uma surpresa Muito agradável Perceber Que tu Estavas nesta área Porque já não era senhora E depois na menina Perguntei-te se eras a única menina Nessa área E não és Não, não sou Já existiam no mínimo três cá É verdade Eu conheço a Dalila E também a Raquel E peço desculpa Se me falha mais alguma menina Foi um desafio que eu citei Que me foi feito Pelo Zé Andrade Da Ruidade dos Visuais Também é um ciclo A quem deixa-me é muito obrigada Não é? E ele teve a ideia De lançar este desafio E eu no início Fiquei reticente Porque eu gosto muito de música Uma das minhas músicas Por vidas é a letra da Music Play Não é? Eu gosto daquelas grandes vozes Arita Franklin Sei lá Tanta coisa bonita O Barry White Mas também gosto muito De música dança E a prova é Faz-me ver multidões É, é verdade E é algo que lá está Faz sentido hoje em dia Porque se olharmos Para a realidade do continente Tu vês cada vez mais Optores de rádio Tornarem-se discos jockeys Tenho como exemplo O António Mendes Da RFM por exemplo Tens manequins Já partilhei Já vim com ela Com a Isabel Figueira Que também está A abraçar esta área Portanto é algo Que está na moda É algo que é giro Mas também é uma paixão pessoal Porque eu já gosto De música Já há muitos anos Claro Descobri a música de dança Há já alguns anos E o meu início O meu receio inicial Era Não vão os DJs a sério Pensar que eu vim aqui Brincar com eles Ou porque eu não queria Porque infelizmente Vânia Na tua área é diferente Porque as pessoas respeitam Uma boa voz feminina Não é? Mas num DJ Associam muito E tu vês Muito A que a mulher vai lá Com o CD Que já está pré-gravado Só porque tem uma cara gira E vai lá Com um crop top E com uma mini saia E com umas asas E faz isso Eu não sou assim Eu gosto de fazer as pessoas dançar Com a minha música À séria À séria Porque eu sou Eu não sou das DJs mais leves Eu gosto de uma vertente mais pesada Apesar de também ser bastante comercial Mas também faço uma coisa que é diferente E aí como mulher também acabo de ser única Na região Porque eu trabalho muito com a minha voz Enquanto ponho música Preocupo-me muito em fazer Em animar as pessoas Em fazer coreografias com elas Em puxar por elas Tenho o meu microfone todo bling bling Podia ter trazido Mas não me lembrei A minha mãe é que me fez Obrigada mãe O microfone que eu digo que é da Beyoncé Que é tudo brilhante Tenho muita atenção a estas coisas É aquele toque feminino Claro E eu vou agora só Só entre nós Em tudo o que nós As mulheres nos metemos Dá muito certo E com certeza Tu vais elevar aí o nível Porque também é uma realidade Que apesar de vocês serem só três É um começo Mas por outro lado Há uma enchente De DJs Porque existem muitos cursos disponíveis E têm saído Têm saído muitos 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 Servistas dessa área Mas sabes que Que a própria sociedade O público E as casas A quem agradeço Todas as casas que já passei Em várias ilhas Fazem a seleção natural Acabas por fazer a seleção natural Portanto E depois com o tempo Começam a ver O que é que é lixo E o que é que não é Isto não é ser melhor que ninguém É apenas fazer uma boa leitura de pista Saber aquilo que as pessoas procuram E ter talento Para Apá Nenhuma gente pode ter talento Para a mesma coisa Não é? Uns podem ter talento Para pescar É verdade É verdade A coisa que eu não faço Outros papão Música É Mas eu não considero que sou talentosa Eu apenas acho que sou uma boa aprendiz Sou uma wannabe Tenho respeito Por todos os DJs à série Como eu costumo dizer E é algo que eu tenho gosto E que vou desenvolver mais Nos próximos tempos Consideras-te uma música? Uma artista Música? É sim Vocês têm dificuldade nisso? Que eu já perguntei a vários aqui É sim Eu não me produzo Eu não sei fazer música Eu sei mostrá-la Mais ou menos Vou aprendendo Não faço pregos É sim O objetivo não é o mesmo? Eu acho que é sim Eu nunca cantei Na tuna já cantei Mas nisso não vale muito Isso Mas acho que Ambas as profissões O cantar ou o tocar Música De instrumento E o disco de jockey Têm em comum Uma coisa que é Maior a elas todas Que é a paixão pela música Exato E hoje em dia Isso nota-se Porque cada vez mais O Avir E faz colaborações Com o Robbie Williams Um dos meus contores preferidos Tens a Lua e Black A trabalhar com Em dirjeis Por exemplo Uma voz fantástica A CIA E tens uma sinergia Mesmo cá Tens também Músicos Que já estão a fazer parcerias E cantores de bandas De covers Que já estão a cantar Com os dirjeis Portanto acho que Aquela antipatia Que havia Pronto Acho que já está a quebrar Não temos que ter antipatias Não Mas Temos que ser todos Amigos E contribuir E contribuir para todos Termos aqui na nossa terra Porque infelizmente Ainda é caro Se ir de cá Ainda há muita gente Que não conhece Outras realidades Temos que contribuir Para termos uma razão Maior Não é? E foi por isso Que eu nunca abandonei Os Açores Eu tive uma proposta Muito interessante Para ir para o continente Fazer rádio Mas rádio à séria E não quiseste? Não Uma parte foram motivos pessoais Tenho um trabalho também Que estou ligada E que me dá bastante gozo Que é a banca Gosto muito do contato Com os clientes A minha mãe também está cá A filha dela é cá E lá Eu creio que Ia ser Mais uma pessoa No meio Da tempestade Que é o mundo da comunicação Porque não é uma área fácil Ia ser uma experiência Demasiado arriscada É porque tenho um ar muito jovial Mas já caminho mais Para os 30 Do que para os 20 Agora Tu agora baixaste A minha autoestima Que eu já caminho Mais para os 40 Do que para os 30 Não Mas acho que nós temos que Na vida Nós devemos Não devemos deixar morrer Os nossos sonhos Ah sim Mas temos de ser um inteligente O suficiente Para sermos racionais E escolhermos aquilo Que somos Que é melhor para nós Não é? É-te a melhor agarrida Não é? É verdade Porque aqui eu gosto De ver as coisas E lá ia começar Do início outra vez Numa selva diferente Numa realidade diferente Da nossa É algo que a gente nunca sabe De repente daqui a 10 anos Vou dizer E porquê que não foste? Mas eu não me arrependo Eu estou bem Estou tranquila Com a decisão Estou tranquila Estou satisfeita É verdade Patrícia Tenho a certeza absoluta Que tu além de me teres Inspirado Com esta nossa entrevista Que já está a terminar Inspiraste com certeza Todos aqueles Sem exceção Que nos estão a ver Neste momento Por todo o mundo Por todo o mundo Vou-te lançar uma última pergunta Que é uma resposta Sim ou não E logo a seguir Eu gostava que fosses tu Hoje a terminar o programa Este é o Mundo Dia Falado Eu sou a Miguel TV Portanto para a semana Na próxima quinta-feira Continuamos com mais um programa E depois inventas E agora vais colocar aquela voz Que estavas no início A última pergunta é Então e agora para todos os meninos Que nos estão a ver Tu és uma menina solteira Casada Divorciada Como é disponível Sou uma mulher apaixonada pela vida Eu sou muito reservada Não é aquela da comunicação social Não se metam que Não, não Eu estou apaixonada E estou numa fase da minha vida Em que a vida me começou a brilhar outra vez Eu posso dizer que estou apaixonada Pela vida outra vez Pelo meu novo projeto E por uma pessoa especial E por ti também Mas isso é uma questão Sempre teve É porque nós não podemos esquecer De mais um conselho do Marco Para veres como ele é importante na minha vida Ele há muitos anos me disse Valoriza-te E na altura Com os meus teus 18 anos O que é isto? O que é que agora valoriza-te? Não sei o que Não é ser convencida É ter a consciência Daquilo que nós sabemos fazer Do que é que és boa a fazer Do que é que não és Daquilo que podes fazer Mas isso vale em tudo Na profissão No amor No dia a dia A conduzir, a cozinhar Vale em tudo E a mensagem que eu deixo é Tentem Nunca desistam dos vossos sonhos E sejam felizes Muito bem Portanto Eu vou então dizer Que na próxima semana Não vamos estar com a Patrícia Leite Se calhar não vamos conseguir estar Com uma pessoa Com esta capacidade de comunicação Mas com certeza vamos estar Com alguém que vos vai Inspirar, motivar E trazer muito talento Portanto Eu conto convosco É para a semana Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.